Sejam todos bem-vindos ao canal Clube do ônibus antigo, dando a continuidade de ônibus abandonados nos estados do Brasil, nesse vídeo estarei mostrando um pouco de cemitérios de ônibus abandonados no estado de Goiás. A maioria dessas fotos que vocês verão agora são da cidade de Goiana e de Anápolis, em Goiás. O mesmo que acontece no estado de São Paulo também acontece em Goiânia. Muitos ônibus abandonados poderiam ser aproveitados, mas infelizmente preferem apodrecer ao tempo do que aproveitados de alguma forma, ou reformando, ou aproveitando as peças e muitas coisas mais. É um desperdício do dinheiro público nosso dinheiro público e muitas causas judiciais também em cima, muita burocracia, infelizmente. Aproveitando e mandar um grande abraço aos amigos de Goiás, que sempre assistem meus vídeos. Muito obrigado. Um forte abraço para vocês. Se você for novo no canal e estiver assistindo esse vídeo, nesse momento, dê aquela força para o canal, se inscreva e ative as notificações para receber vídeos novos que farei diariamente. Compartilhe com seus amigos para que mais pessoas possam conhecer meu trabalho e também tem a ver a dura realidade do nosso Brasil. Deixe seu comentário embaixo. A opinião de vocês é muito importante. E não se esqueça, ao final do vídeo, deixe aquele like para ajudar o canal. Obrigado a todos e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí